FAM I AM Só que tá complicado, hein. Tá complicado. Aí vai tomar uma surra ali em cima, cara. Nós estamos sendo atacados pela aranha, cara. E o vampiro tá quase morrendo, velho. Coitado do vampiro. Aqui tô fazendo... Opa! Tem que ter todo mundo aqui, velho. Vampiro pegando fogo aí, cara. Por que as aranhas vão atacar uns monstros aí, cara? Temos só um dia de comida, cara. A comida tá estragando muito rápido. Peraí. O que esse aqui não tá fazendo nada? Tracy. Tracy, tu pode construir, hein. Tem que cortar a árvore. Não. Junta a cogumelo. Ou não. As cartas foram enviadas? Ó, todo mundo dormiu. Poxa, o vampiro tá muito mal. Pô, vai. Falta um minuto e trinta pra eles chegarem. Tá de boa. Parou. Não, vai. Termina o que tá fazendo. Beleza. É... Beleza. Vem aqui. Vem aqui. E aqui. Nossa comida tá chegando. Tá acabando já a nossa comida, então. Esse maluco aqui, ó. Víctimas estão vindo. Cadê o cozinheiro? Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa comida aí. Temos ouro ou não? Temos que terminar o depósito grandão aqui, cara. E aí, cadê? Tô chegando. Tô chegando. Longe, hein. Avança, avança um pouquinho. Boa. Beleza. Pode voltar às atividades. Oh, ok. Olha lá, termina aí essa casinha. Boa. Finalmente tem comida pro Drácula Agora vamos lá Depósito de equipamento Depósito de Esse aqui Recursos, dois de recursos Depósito de ouro Baú Não, baú não Como é que eu vou fazer dois de ouro Fechou Por que que não tá guardando a comida O seu Preguiçoso do caramba Eu tirei você, mas Podia guardar, né Tem pouca comida pro vampiro, hein Pontos de habilidade Hipnose Vai Depois de juntarem tudo aqui Termina o O que que tá acontecendo Ah, ele ficou preso, cara Meu amigo, que derrota, hein Vampiro Não, não vou colocar parede Vou colocar uma porta aqui Agora eles vão guardar todo esse, esse, esse ouro aí As cartão Ah, de novo aranha, cara Mas não, mas o depósito não vai ser suficiente, hein Psicopata Psicopata Olá Meu amigo Não, mas o depósito não vai ser suficiente Morreu A gente tá no limite da comida, cara No limite Vamos Junta tudo, cara Mas o depósito não vai ser suficiente, não Beleza, junta tudo aí Aí Onde que vocês estão levando os seus malucos? Onde que vocês estão levando isso? Aí Onde que vocês estão levando os seus malucos? 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 A gente vai morrer de fome Muito bom, tem que limpar tudo, hein? Não tem nada de sujeira, não Tá, vou te dar mais uma tarefa Já que tá parada Múmia Aí, as vítimas estão chegando A nossa comida do dia Ô, vampiro Larga a mão de farmar Ser bom em fabricar, cara Parou, todo mundo para Tudo Posição de ataque Vocês dois aqui Você aqui Cadê o outro? Ô, maluco O que você está fazendo aí, cara? Os clientes estão chegando Eu vou sentar fora aí, cara Ah, levaram medo, cara Venha Por sua causa, ô psicopata do caramba O que você está fazendo aí? Poxa, toma lá fora Na hora dos clientes, cara Por que que está levando ali? Por que que ele está levando aqui, cara? Não estou entendendo Para que ele sejam detalcada Agora, você está fazendo aqui Ah, tá isso Alصور Olha, muito grande Um lugar Um lugar Um lugar Quem vai perguntar Você vai ver Um lugar Um lugar Doce Um lugar Um lugar Um lugar Não temos nada de comida, cadê? Alguém limpa ali, ó Um esqueleto Bom que chegou a entrega de comida aqui, hein Vem pôr sangue ali, cara Não deixa nenhum pedaço de sangue aqui, cara Bom, temos que fazer detetor aqui, cara Esse aqui, ó Cadê, 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 cadê? Vítimas, esse aqui, é pra gente ver onde que eles estão Ainda falta pesquisa, hein Ainda falta pesquisa, galera Aí temos bastante comida, três dias Só? Tá valendo, tá valendo Tem mais sangue aqui, cara? Eu acho que tem sangue aqui, hein Eu não sei, tem que verificar se não tem sangue aqui Aqui ele terminou Poxa, o depósito não deu em nada, hein Limparei, limpa ali, limpa aí Limparei Limparei Vítimas Vítimas estão vindo Ah Ah Eu sabia que tinha sangue por ali, cara Eu sabia, cara Como é que eles vão fugir? Como é que eles vão fugir? Valeu Valeu para ir para o sangue, hein Só três dias de comida? Temos habilidades Temos habilidades aqui que eu não sei como usar, cara Como é que eu não sei como usar? Eu não... Não... Não uso na hora certa Bom, alguém vai ter que limpar toda essa bagunça, hein Você, vem aqui Tchau Tchau Vem para tudo aqui, cara Vem para tudo aqui, cara Vai deixar o sangue para os clientes aí, cara Não tem mais sangue nenhum, cara Vamos dizer que tem sangue essas coisas aí Bom, tarefas É... Cozinheiro Vai poder cortar Construir Minerar Ninguém está minerando, cara Esse cara não está fazendo nada Aí vocês vão ter que cortar todas essas árvores aqui Porque a gente tem que fazer o escritório aqui Escritório não É... Negócio de pesquisa Muito bom Muito bom, gente O vampiro não pode cortar as árvores, não Tomou muita surra já Sai daqui Sai daqui Eu não tenho cara Poxa Poxa, vampiro Sai daí, cara Vampiro não pode sair de casa não, cara Vou botar ele só Vou botar ele só para limpar Vou botar ele só para limpar Fazer tudo que é... Ó... Para aí, vampiro Pronto Tarefas de casa mesmo Ele não pode sair de casa Dá para abrir mais depois, hein? Dá para abrir mais depois, hein? Agora que ele termina esse negócio logo, cara Termina, termina, termina Pronto Pera, parou Todo mundo parou Cheguei cliente Agora dá para ver Com essa árvore aqui, cheio de olho Ah 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 Mas 3C é boa em limpeza Deixa, deixa o vampiro cuidar Você vai ter que começar a cortar a árvore e minerar, vai Cadê o cozinheiro? Cozinheiro! Meu amigo Vai cozinhando aí, rapaz O que você está fazendo aí fora? O que você está fazendo aí fora? Meu amigo, o que você está fazendo, cara? Não estou entendendo Por que que ele está indo para lá? Isso Acabem com essas porcarias aqui, cara Cara, é uma dor de cabeça, hein? Para de juntar Só vai... Só vai cozinhar Lá, quase estragou o corpo das mulheres aí, cara Já já vocês vão terminar aqui e vai ficar todo mundo feliz Só vai Cara, eu tenho bastante ouro, hein? O ouro está sobrando Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vou avançar mais um pouquinho nessa base aqui Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Clique no link da Nefos Isso ajuda para caramba Um grande abraço E seja feliz Um grande abraço